Eu perguntei a você Se este amor tão bonito era mesmo infinito Ou se só bem querer Você respondeu tão risonha E a minha face tristonha escondeu a mentira que disse você Vivi num mundo imaginário Cheio de sonhos e fantasia Quando vi tudo fugir Você própria o abandonou Só me resta uma mentira Hoje já não creio em amor Todo ele é mentira, ilusão, fantasia e por fim amargor Agora vivo sempre a pensar Neste amor derradeiro Que foi o mais lindo por ter sido o primeiro Música Eu perguntei a você Se este amor tão bonito era mesmo infinito Ou se só bem querer Você respondeu tão risonha E a minha face tristonha escondeu a mentira que disse você Música Vivi num mundo imaginário Cheio de sonhos e fantasia Quando vi tudo fugir Você própria o abandonou Só me resta uma mentira Só me resta uma mentira Hoje já não creio em amor Todo ele é mentira E a ilusão, fantasia e por fim amargor Agora vivo sempre a pensar Neste amor derradeiro Que foi o mais lindo por ter sido o primeiro Música